Todo mundo pode ajudar a fazer uma Santa Maria melhor, jogando o lixo no lugar certo, estacionando onde é permitido, preocupando-se em manter a nossa cidade limpa. E é claro, pagando em dia o seu IPTU. Santa Maria vai sempre precisar do seu cuidado e do seu IPTU. Pague a cota única do seu IPTU com 10% de desconto até o dia 31 de julho. Os contribuintes deverão procurar a Coordenadoria de Tributos, situada na rua Coronel Clemente de Araújo, para receberem o documento de arrecadação, caso não tenha recebido até a data do vencimento. Governo Municipal de Santa Maria da Vitória. Governando com o povo.